Esse é o DJ Chico Ela gosta de quadrilha, mas não é de dança Quando vê a peça, o bumbum dela balança Enche a cara de quentão e vem na aquecimento Tá na Riecarraba, joga no talenta Tá na Riecarraba, joga no talenta Tá na Riecarraba, joga no talento Tá na Riecarraba, joga no talento Tá na Riecarraba, joga no talento Tá na cobre, desce na cobre Vem fazendo o movimento Tarra na cobra, desce na cobra, vem fazendo o movimento Tarra na cobra, desce na cobra, vem fazendo o movimento Tarra na cobra, vem fazendo o movimento Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico Ela gosta de quadrilha, mas não é de dança Quando vê a peça, o bumbum dela balança Enche a cara de quentão e vem naquecimento Tarra e carraba, joga no talento 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 Joga no talento Tarra na cobra, desce na cobra, vem fazendo o movimento Tarra na cobra, desce na cobra Tarra na cobra, desce 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 na